Foi enterrado hoje de manhã no cemitério da Saudade, em Itapira, no estado de São Paulo, o corpo de Juliana Moraes, de 39 anos. A mulher estava desaparecida desde o dia 11 de outubro. Ela foi encontrada morta ontem, próximo a um riacho, no bairro Cachoeira, na zona rural de Delfim Moreira, aqui no sul de Mendes. Segundo a polícia civil, Juliana desapareceu depois de pegar uma carona com uma amiga. Elas foram de Itajubá para Delfim Moreira, onde a mulher morava. A informação é que a amiga deixou Juliana na porta de casa e, depois disso, ela não foi mais vista. O vizinho foi quem encontrou o corpo de Juliana e alertou a polícia civil. Juliana havia sido vista pela última vez no carro da amiga em um posto no bairro Avenida. Ainda não há informações sobre as cinco circunstâncias da morte, mas, a princípio, não foram encontradas marcas de violência no corpo da mulher. Pois é, para saber a cabeça do ser humano, o que que possa ter acontecido, né? O que que... Só a polícia civil, a investigação e a perícia para saber como ela morreu, como ela perdeu a vida.